Música Frente a Frente, apoio cultural IPO, Instituto Pesquisas de Opinião Música Boa noite. As inovações em ambientes produtivos passam necessariamente pelas pessoas. Elas precisam assimilar o que está acontecendo para que tenham condições de criar, de desenvolver competências que devem ser incentivadas e expandidas. Mas é fundamental que aquilo que foi pensado seja colocado em prática, se transforme em uma inovação. Esse é o assunto do Frente a Frente de hoje, que conversa com Leonardo Comparce de Oliveira, diretor da Alice Works Consultoria, especialista em inovação corporativa e também gestão do conhecimento. Também participam do programa as jornalistas Márcia Cristófoli, publisher da Coletiva.net e Sabrina Tomasi, diretora da rádio FM Cultura. Leonardo, boa noite. Boa noite. Obrigado por ter presença aqui no Frente a Frente. Obrigado, é um prazer. Falando em inovação, né Leonardo, eu gostaria de começar te perguntando assim, a inovação, todo mundo é hábil, está habilitado a inovar, mas até que ponto a inovação passa pela cultura? Essa cultura da inovação precisa ser incentivada nas pessoas e ela existe hoje na nossa sociedade. Sem dúvida. Eu acho que o tema, ele vai acabar refletindo em modelos mentais. A cultura de uma organização, no fundo, ela está baseada em cima de comportamentos, comportamentos, símbolos e sistemas, processos internos. E esses comportamentos, eles vêm das crenças e valores que as pessoas têm. Então, desenvolver uma cultura de inovação, desbloquear determinados modelos mentais, é fundamental para que as pessoas consigam se sentir mais livres, mais à vontade e, de certa forma, florescer com o seu lado criativo, basicamente é por aí. Então, acho que a nossa sociedade, ela possibilita, ela viabiliza hoje. Existe uma cultura de inovação, tanto em nível do ambiente escolar, em nível acadêmico, em nível profissional, de uma maneira geral, na nossa sociedade de uma maneira geral. Eu acredito que isso está se desenvolvendo. À medida que os desafios vão chegando, a partir daí, a gente começa a abrir os olhos para a necessidade. Por exemplo, se você falasse no tema de educação agora, a educação está sofrendo uma grande transformação no mundo inteiro. Os modelos pelos quais a gente ensina estão sendo revistos e é comum a gente falar nos quatro C's da educação, de criatividade, comunicação, colaboração e o último C, que é de critical thinking, pensamento crítico, que é o que a gente precisa desenvolver nas crianças daqui para frente, para essa nova era que a gente vem vivenciando aí. Então, existem muitos elementos que estão aí, eu acho, eu diria, colocados na forma do empreendedorismo, isso é muito característico do empreendedorismo, mas ainda a gente vive dentro de um modelo mental da era industrial. E esse modelo mental da era industrial, ele nos interpõe uma série de barreiras para que a gente consiga desenvolver a criatividade de forma mais ampla. Então, acho que ainda temos um caminho pela frente. E o importante dessa jornada é a gente realmente perceber que a mudança está chegando e tomar as ações necessárias para se preparar para esse mundo que vem aí. Além do modelo mental de era industrial, a gente fala muito de inovação, as empresas querem ser inovadoras, mas ainda existem mecanismos, e queria ouvir da tua experiência, de empresas que querem ser inovadoras, mas ainda muito apegadas ao modelo de era industrial administrativo. É. Eu tenho observado isso aí nos últimos seis anos, nos quais eu tenho me dedicado mais a esse tema, e tenho visto muitas empresas que estão fazendo um trabalho quase que de maquiagem, implantando a inovação de uma forma quase que uma maquiagem, assim, eu vou transformar aquilo que eu, vou pegar o que eu tenho e vou dar uma roupagem para que isso se torne mais inovador. e muitas vezes não é proposital, é uma ação realmente positiva, mas o ponto é que para que isso realmente frutifique, precisa ter uma cultura por trás. Então, não basta eu começar a investir em tecnologia, dizer só, agora nós precisamos ter uma área de TI, eu vou dizer, é muito comum hoje em dia a gente ouvir assim, nós vamos desenvolver uma estratégia digital para o mercado. E o ponto é que a gente precisa desenvolver uma estratégia para o mundo digital, não uma estratégia digital para o mundo, como até pouco tempo nós conhecíamos ele, uma estratégia para o mundo digital, que é um mundo novo, é um mundo diferente, com novas regras. E isso necessariamente passa por uma mudança de mindset, passa por uma mudança de cultura. Eu tenho observado muito isso e o meu trabalho tem sido sempre muito focado justamente em fazer com que a inovação entre como uma competência organizacional nas empresas. Não como uma área, uma divisão, ou um projeto, ou um produto só novo. Como é que eu faço para que a inovação seja incorporada de forma sistêmica? Eu queria te pedir antes da gente avançar, qual é o teu conceito de inovação? Porque a gente ouve alguns conceitos de inovação, né? Então, eu queria saber o teu antes, porque a gente vai falar muito disso ainda, o teu conceito de inovação. Inovação é um tema muito amplo, é um tema muito amplo. E é interessante, essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a gente chega em uma empresa. E provavelmente, em uma sala com 10 pessoas, tu vai ter 10 respostas bastante diferentes. Desde aquela pessoa que diz, não, inovação, se eu mexer aqui em um parafusinho e fiz ele um pouquinho diferente, isso melhorou a performance aqui no equipamento, para mim isso é inovação. O outro vai dizer, não, inovação é só quando eu transformei alguma coisa no mundo e trouxe alguma tecnologia, alguma coisa diferente para o mundo, que impactou de forma global o planeta todo. Eu gosto muito de um conceito que os britânicos usam, que é um conceito que diz assim, que inovação é o processo de exploração bem sucedida de uma ideia. E no inglês isso fica mais forte porque é o exploitation, né? Em vez de explore, quer dizer, no sentido de realmente extrair o valor, né? Que aquela ideia tem. E isso eu acho interessante porque ele se aplica a qualquer coisa. Então, explorar bem uma ideia não significa só você colocar um produto ou um serviço no mercado, você pode ter processos novos, você pode ter um modelo de negócio novo, você pode ter modelos gerenciais novos. Eu queria chegar nessa, tu falaste antes que a inovação, ela vem de um comportamento, né? E a gente está só começando nessa área. Porque muitas pessoas ainda linkam a inovação com tecnologia. Quando na verdade a gente entende que a tecnologia é um meio, mas não necessariamente o fim da inovação. Então, eu queria ouvir um pouco de ti, assim, qual é esse conceito? Até onde vai a tecnologia dentro do conceito de inovação? Eu acho que é uma parte do conceito. É uma parte importante, uma parte que hoje em dia... E quando a gente fala em tecnologia, tem um outro ponto aí, porque as pessoas associam muito tecnologia só à TI, né? Tecnologia da informação. Não é. Se nós observarmos hoje as tecnologias que estão vindo, as chamadas tecnologias exponenciais, né? Você evidentemente tem inteligência artificial lá no meio, você tem machine learning, você tem realidade virtual, muita coisa conectada com tecnologia da informação. Mas existem outras tecnologias igualmente importantes, se importam em nanotecnologia, materiais, biotecnologia, genética, neurociência. Enfim, existe uma gama aí de outras tecnologias que não são só à TI. Então, acho que esse é o primeiro ponto a salientar. E o segundo é que realmente, de fato, não é só o mundo da tecnologia que vive nesse espaço da inovação. Existe, como eu falei antes, a inovação em processos. Então, como é que eu mudo um processo? Como é que eu simplifico alguma coisa? Como é que eu torno algo mais simples? Em modelos de negócio, como é que eu mudo o meu modelo de negócio e passo a me aproximar do consumidor de uma forma diferente, ou a fazer um relacionamento com outra empresa de uma forma diferente, ou mudo as formas pelas quais eu obtenho o meu revenue, o resultado do meu negócio, ou ao invés de trabalhar sozinho, eu vou trabalhar em parcerias, vou desenvolver um network. Enfim, são vários componentes do modelo de negócio que a gente pode mexer e inovar, e transformar. Eu, casualmente, na semana passada, recebi um post, um artigo de um amigo consultor também da área de inovação holandês, e ele mostrava um exemplo de inovação de uma empresa de bicicletas na Holanda. São bicicletas high-end, de alta tecnologia, razoavelmente caras para o mercado, e elas são, você faz a compra, e elas são entregues numa caixa, uma caixa grande que vem a bicicleta ali dentro, desmontada. E eles tinham muitos problemas, muitos problemas de reclamações, de defeitos ocasionados pelo transporte dessa bicicleta. Chegava defeituosa porque alguém tinha derrubado, caído, batido, amassava a bicicleta, enfim. E a solução deles foi uma solução extremamente inteligente. O que eles fizeram? Uma caixa tinha mais ou menos o tamanho de uma televisão dessas flat screen, dessas de 80 polegadas, as televisões realmente... Eles passaram a imprimir na caixa da bicicleta uma imagem de uma televisão, dando a entender que aquela caixa dentro tinha uma televisão, porque a taxa de problemas com televisões era muito menor, porque as pessoas tomam mais cuidado no manuseio daquela carga. Então, eles passaram a imprimir uma televisão, tem a bicicleta dentro da imagem da televisão, mas... Uma solução inovadora que pouco tem de tecnologia, né? Pouca tecnologia e que resolveu completamente o problema sem grandes... sem grandes soluções complexas por trás. Por um outro tema que a gente... Um termo que a gente tem usado bastante aqui é a questão de cultura, mudança de cultura. A gente está vivendo um período de transição ainda entre consumidores tradicionais, convencionais e os nativos digitais, né? Mas está quase acabando já essa transição, porque até, estava te ouvindo recentemente, vai até 2018, 2020, já seremos predominantemente nativos digitais. Nativos digitais. Quanto tempo leva para transformar essa cultura? Porque eu acho que quem está começando agora, se a perspectiva é 2018, já está começando atrasado. Mas quanto tempo leva para essa transformação cultural num ambiente que hoje esteja ali na era industrial? Eu... Bom, o trabalho de cultura, ele é um trabalho amplo também, um outro campo. E ele... Ele não é simples de ser feito. Mudar a cultura de uma organização é um trabalho que exige, primeiro, uma mudança muito importante nesses comportamentos e, portanto, nas crenças e valores da liderança toda. Então, praticamente toda a liderança da empresa precisa estar dentro do novo conceito. E, a partir daí, você precisa mexer em torno de 60% do middle management, da média gerência e, pelo menos, uns 30% da base da pirâmide organizacional para que essa mudança de cultura comece realmente a gerar frutos e se realimentar. mexer nesses percentuais é troca de profissionais ou... É mudar o modelo mental das pessoas. Mudar o modelo mental das pessoas pode ser feito de duas formas. Ou você, através de educação, capacitação, enfim, coaching, você traz os novos conceitos e as pessoas realmente mudam, ou você muda as pessoas. Às vezes, realmente, é necessário mudar as pessoas. Então, pode ser um misto, normalmente é um misto dessas duas coisas. Até porque uma organização... Você não consegue... Você não consegue substituir 100% da sua organização. A organização é feita de pessoas. No momento que você perde as pessoas, você... A organização deixou de desistir. Então, agora, esse processo é um processo lento. É um processo que, primeiro, você tem que convencer toda... Influenciar toda a liderança. Depois, essa liderança, pelo exemplo, ela vai ter que mudar o seu comportamento. E, pela mudança de comportamento, começar a influenciar os níveis mais abaixo. E, depois, consequentemente, até a base da pirâmide. Isso leva em torno de, pelo menos, cinco anos para acontecer em uma organização. A gente está falando de uma organização fechada, uma empresa, por exemplo. A gente... Eu vou voltar na questão do comportamento, né? Porque eu acho que a gente tem muito impregnado, e eu falo nós, gaúchos, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então, a gente fala, na verdade, da mudança de comportamento e a inovação, ela vem para tirar as pessoas da zona de conforto. O que é necessário? Qual o perfil da pessoa inovadora? O que é essas pessoas... Qual é a mudança que precisa acontecer nesses cinco anos para que, de fato, as pessoas se considerem integradas ao conceito de inovação? Então, existe uma necessidade... Vou pegar vários aspectos aqui. Existe uma necessidade, primeiro, de se desenvolver um ambiente mais aberto e de maior autonomia nas organizações. Então, eu preciso poder falar francamente o que eu estou pensando. Por que isso? Porque não dá tempo da gente ficar fazendo um jogo político, ficar esperando e vou convencer. Não dá mais tempo. A mudança é muito rápida. Então, precisa ter abertura para a comunicação fluir rapidamente. Você fala o que eu sou, às vezes você pensa, eu falo o que eu penso e nós vamos tentar chegar aqui numa solução e vamos resolver o assunto e tocar para a frente. Então, esse é um grande... É um elemento importante. Precisa ver a autonomia, porque, primeiro, que as pessoas se sentem mais motivadas com a autonomia. Eu, eu tendo autonomia, eu posso tomar as decisões rapidamente. Eu estou próximo ao problema. Isso significa que, numa organização, você vai precisar distribuir a tomada de decisão para a periferia da empresa. É isso que vai acontecer. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que dar autonomia para as pessoas. Mas, para dar autonomia para as pessoas, eu preciso ter pessoas que saibam usar essa autonomia. Então, não basta... Primeiro, ela tem que estar preparada tecnicamente para fazer aquilo. Ela precisa ter a capacitação para fazer aquilo. Ela precisa ter a informação para tomar as decisões mais acertadas. Numa empresa, a informação realmente estratégica normalmente fica fechada na liderança. Então, a liderança precisa fazer com que essa informação flua. E aí, tem todo um... Porque a empresa já se sente, mas são informações estratégicas, críticas, às vezes sensíveis. Como é que eu vou... Se concorda. E aí, começa a ter a necessidade da confiança. Então, você precisa de um ambiente de confiança, de abertura e de confiança para que as pessoas... Eu vou delegar isso porque eu confio nessa pessoa. Essa pessoa vai fazer o que eu espero. Vai tomar as decisões mais acertadas, não necessariamente as que eu gostaria que fossem tomadas ou como eu gostaria, mas que no julgamento dela vão ser as mais próprias. E, via de regra, talvez isso seja até melhor, porque ela está mais perto do problema, vai tomar uma decisão mais adequada em relação ao problema. Então, você veja, são vários aspectos que começam a se moldar aí dentro. E ainda, para pegar mais um gancho, do ponto de vista da liderança, nós desenvolvemos ao longo do último século, provavelmente, um perfil de liderança que tem um professor de Harvard, o professor Clayton Christensen, ele fez um estudo amplo nesse sentido e ele chama o executivo tradicional assim, um skill que ele chama de delivery skills. Então, são executivos que têm uma capacidade muito grande de partir de uma visão e transformar isso em ações, desdobrar isso em uma estratégia, transformar isso em ações e chegar a um resultado. É um pensamento extremamente analítico de decompor algo e chegar a um resultado. Então, muita execução, muito drive de execução, de resultado. No entanto, o estudo do professor Christensen mostra que nas empresas inovadoras, os líderes tendem a ter um outro tipo de skills, um outro set de skills, que ele chamou de discovery skills. o que são os discovery skills? Ele basicamente diz assim, primeiro, são indivíduos que têm uma grande facilidade de questionar o status quo. Então, são pessoas inquietas que não aceitam simplesmente, é assim porque é assim, assim, em nome da Gabriela que você falava. Então, primeiro, essa inquietação de questionar constantemente o status quo. depois são pessoas que têm um skill de observação muito grande, uma capacidade de observação do próximo, observação do consumidor, observação do que está acontecendo no mercado, pessoas que têm uma empatia muito grande também. Então, pela observação, elas captam informações importantes do que está acontecendo e do que pode ter valor para as pessoas. Isso é um elemento importante. importante. Eles questionam muito os processos, por que é assim? Por que? Por que? É que nem a gente costuma ver as crianças quando estão aprendendo, por que isso? Por que? Por que? Por que? Por que não dá para fazer diferente? Então, essa insistência de questionamento também é uma característica das pessoas com discovery skills. Depois, são pessoas que gostam de experimentar, são pessoas que não esperam, vamos ver se vai dar, vamos fazer agora, vamos fazer. O famoso vai lá e faz. Eu faço. É. Se não der certo, falhamos rápido, gastamos pouco, já desistimos dessa ideia, vamos partir para a próxima. Eterna fase beta. É. Pouco investimento em planejamento, mas um teste rápido para testar as premissas. No fundo, a gente não está, porque tem muita gente que se confunde com isso também, a gente não, o ponto não é colocar um novo produto no mercado, ah, esse falhado deu, não. Nós vamos testar as premissas, as hipóteses que a gente acha importantes para que esse produto funcione lá na frente. Então, é isso que a gente vai fazer rapidamente, sem gastar muito. Vamos fazer isso, testamos as hipóteses, elas funcionam, então o produto deve dar certo, vamos lançar. E aí começa, no Lean Startup a gente vê muito isso, começa um ciclo de falha, aprendizado, aprendizado, enfim. e o último dos skills é um skill de networking, mas não o networking que a gente costuma falar no dia a dia, esse networking de conhecer pessoas, enfim. É um networking de empresas, de negócios, de áreas diferentes. O networking, eu me lembro muito da figura do Steve Jobs, como é que o Steve Jobs da Apple, uma empresa fundamentalmente focada em tecnologia, foi parar na Pixar? Como é que ele se interessou pelo mundo? Enfim, esse interesse por áreas distintas e tentar buscar outras conexões é o que a gente chama de networking. Em termos empresariais. Em termos empresariais. Em que nível nós estamos aqui no Brasil? Ah, eu acho que muito baixo. Muito baixo. são pouquíssimos executivos em empresas que a gente conversa e que alguns mais empreendedores, eu acho que esse público mais jovem que começa a fundar as startups, eles já vêm de uma natureza a mais, o empreendedor em si, ele tem mais esse discovery skills. O executivo de carreira nem tanto. Ele está mais orientado para o resultado. Veja bem, não tem nada contra o delivery skills aqui, pelo contrário. Porque também você ter uma grande ideia e não ter a capacidade de transformar essa ideia em algo que gere valor e efetivamente gere resultado, não serve de nada. Mas o ponto é que a gente precisa equilibrar essas coisas dentro das organizações. A gente tem muito delivery skills, uma execução muito forte. É evidente que existem exceções, existem várias empresas que têm exceções, mas existe uma ênfase muito forte no delivery e o lado criativo, o lado discovery é muito fraco. Muitas empresas surgem quando são pequenininhas, na fase de startup, com esse discovery skills. A Apple foi exatamente esse exemplo. Acho que a gente pode usar o exemplo da Apple assim, porque o negócio começa com Steve Jobs, uma pessoa muito, com esses discovery skills muito desenvolvidos e no momento que a empresa começa a dar resultado, que aquela ideia vai para o mercado e aquilo começa a dar resultado, você precisa dar escala, você precisa começar a transformar essa organização. E arriscar, fica um pouco mais difícil também. E aí você começa a trazer pessoas com delivery skills, pessoas que têm a capacidade de realmente transformar aquela visão, pessoas que entendem de mercado, pessoas que entendem de finanças, pessoas que entendem de operação. E você começa a fazer uma curva então ascendente, aquele produto começa a dar muito resultado e você foca muito nessa questão do resultado. Aquela curva S tão conhecida das empresas, nasceu o produto e começa a subir. O ponto é que vai chegar um momento que se esse ciclo for muito longo, se esse ciclo for muito longo, essas pessoas que têm esse discovery skills, elas normalmente não têm um fit bom nesse ambiente do delivery skills. Não são pessoas que de fato entregam, tem essa questão do delivery no sangue. Então, ou elas vão se afastar da empresa ou elas vão ser expurgadas pela organização. E você acaba ficando com uma organização só de delivery. quando esse produto se esgotar ou quando o mercado começar a forçar e trazer novos elementos de transformação e você começar a chegar no fim dessa curva S que esse produto começa a diminuir a sua performance, enfim, começa a curva de declínio dele, de morte daquele, você vai precisar criar o novo. E aí você matou ou extinguiu os discovery skills que você precisava para fazer aquele novo ciclo recomeçar. Então, precisa ter essas duas coisas na organização, senão você não consegue manter o seu crescimento. Vou pedir licença um minutinho? Pois não. Frente a Frente vai em um intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje conversa com o Leonardo Comparce de Oliveira, especialista em inovação corporativa e gestão do conhecimento e diretor da LC Works Consultoria. Márcia, tem uma pergunta engatilhada, né? Então, a gente falava de delegar, de confiar, né? E é possível, então, afirmar que a gente, nessa mudança no modelo de negócio, de comportamento empresarial, a gente deixa de ter um sistema piramidal para ir numa sociedade cada vez mais em rede? Sim, sim. Esse é um dos elementos, eu acho que são fundamentais. Eu chamo isso de organizações abertas, de ter fronteiras porosas. Tem um conceito por trás disso tudo que é um conceito muito importante nessa era digital aí que nós estamos entrando, que é o conceito de foco do cliente, o Customer Centricity. Para você ter foco do cliente, uma empresa que realmente tem foco do cliente, é uma empresa que procura conhecer o espaço de problemas do cliente. Ela não está tão focada nos seus próprios produtos ou serviços. O negócio dela é resolver o problema do cliente. Qual é o, a gente chama de job to be done. O que o cliente precisa atingir? O que o cliente precisa fazer? Qual é a necessidade? Onde é que ele está querendo chegar? Para onde que ele vai? Quais são os principais desafios dele? Se eu conseguir, com a minha empresa, com os capabilities da minha empresa, oferecer algo que resolva esses problemas, que facilite essa vida do meu cliente, eu vou conseguir ajudar ele mais do que simplesmente tentando desenvolver um produto que eu acho que é bom para o cliente e tentar, enfim, vender isso. E aí, a questão toda é que para trabalhar desta forma, é importante que você construa redes. Dificilmente você vai ter dentro de casa, dentro da sua organização, todos os recursos, todos os capabilities, know-how, enfim, para fazer algo acontecer. E além disso, a inovação em si, ela bebe muito na diversidade. A diversidade, ela é um elemento fundamental para trazer uma riqueza de pontos de vista diferentes e através dessa riqueza de pontos de vista diferentes, por um mecanismo de associação, chegar em algo mais inovador. então, trabalhar em rede é muito importante. Bom, isso tem a ver com o aspecto externo da empresa, que já é um grande passo, você conseguir efetivamente trabalhar com parcerias, com outras empresas, você precisa, porque não é uma questão só de você estabelecer uma parceria, você precisa conhecer muito bem quais são as suas capacidades e as capacidades dos seus parceiros e como que você combina essas coisas. A ferramenta que eu, inclusive, trabalho numa parceria com a Althink, que é uma empresa americana, é justamente uma solução de procurar da visibilidade para os capabilities dessa rede toda, para que seja facilmente, você facilmente consiga identificar qual a melhor combinação de parceiros para uma determinada solução. mas enfim, então existe essa necessidade dessa rede e dentro da empresa a empresa precisa começar a trabalhar também, como você falou, ao invés de trabalhar como uma pirâmide, trabalhar mais como uma rede de grupos, uma rede de equipes conectadas. E entre todas aquelas características que a gente mencionou aqui também de confiança, de relação e diferentes perfis, assim, mas eu queria fazer algumas provocações nesse sentido, porque tudo que a gente está ouvindo é excelente, mas tudo a gente vai trabalhar com pessoas, com implantação, com resistências, enfim. Uma das questões que eu queria te colocar é, trabalhaste num grupo grande, que é Gerdau, e que acabou fechando exatamente o seu departamento de inovação, que conduzias. O quanto a recessão que a gente vive ainda no país está atrasando o nosso processo de modernização? É, com certeza o impacto é importante. E tem setores inteiros sendo fechados, não só de inovação, mas muito também vinculados a esta área. No caso do Gerdau, houveram outras razões de distribuição, até parte do próprio momento de transformação cultural que buscou mais uma descentralização das atividades. Então, não foi um impacto necessariamente da crise, mas eu conheço muitos colegas que trabalhavam em áreas principalmente de pesquisa e desenvolvimento e que efetivamente as empresas fecharam. Porque a situação da economia hoje é uma situação o pessoal costuma dizer eu estou vendendo o almoço para comer a janta. Então, o foco todo vai para o curto prazo porque você precisa sobreviver. E inovação não é algo de curto prazo. Inovação é um investimento de mais longo prazo. Você até pode ter algumas ações que rapidamente trazem alguma repercussão. A gente tenta acelerar no fundo todo o movimento que a gente está observando no mundo que a gente vê muito presente no Vale do Silício é um movimento de tentar fazer com que esse mecanismo de inovação ocorra mais rápido para trazer resultados cada vez. Porque o ciclo de vida dos produtos enfim da economia está mais acelerado. Então, claro, tenta-se fazer isso mais rápido mas de forma geral os resultados são mais a longo prazo. Você vai ter que testar a coisa vai ter que desenvolver E quando a gente fala produtos a gente pode estar falando também de serviços. Também de serviços. Às vezes você precisa redesenhar processos inteiros numa organização. Então, o tema ele tende a ser de mais longo prazo. E a situação da economia aliás por citar por chegar nesse ponto que você citou eu acredito que o pessoal as pessoas em geral costumam falar assim nós não temos um sistema de inovação no Brasil. está faltando isso falta aquilo falta incentivo do governo a iniciativa eu acho que o maior empecilho para a inovação no Brasil é justamente a nossa economia é uma economia cheia de engessada devagar com vários riscos então o que é que vai ter interesse de arriscar porque o trabalho de inovação ele é um trabalho de risco não há dúvida não há dúvida nisso então você tem que ter apetite para arriscar então se você não não tem uma visibilidade do que vai acontecer no futuro se você não tem confiança no cenário na estabilidade do cenário é complicado eu acho que isso é a maior barreira que a gente tem no Brasil para a inovação Leonardo só aproveitando então o ensejo e a linha de provocação da Sabrina vou te fazer uma pergunta que é um pouco sai fora da tua alçada mas uma pergunta mais de análise de realidade falou antes que enfim que nas crises que surgem as inovações de grosso modo bom nós dizemos uma grande crise no Brasil uma crise econômica política enfim então analisando esse cenário da nossa realidade hoje que tipo de inovação pode se esperar em relação ao futuro da economia porque nós estamos em crise e começa a falar em reformas em mudanças em reforma política em reforma previdência em reforma de desemprego quer dizer o que pode se esperar no sentido macro como é que o país vai sair dessa crise vai sair inovado eu espero que sim eu espero que sim e de fato você trouxe um ponto importante a crise o ideograma aquele chinês sempre fala isso crise e oportunidade são dois lados de uma mesma moeda a crise força muita coisa ela ela às vezes ajuda até então naquelas atividades de inovação que não são necessariamente de desenvolvimento tecnológico que requerem um aporte muito grande de recursos como por exemplo um redesenho de um processo para chegar no teu ponto eu acho que a gente pode simplificar muita coisa de forma rápida e barata usando inovação os mecanismos por exemplo design thinking que é uma metodologia que se fala muito hoje em dia o ponto todo do design thinking é colocar o cliente como centro do olhar ele com uma visão mais empática e trazer soluções mais próximas da solução que ele necessariamente que ele precisa se você olha do ponto de vista de serviços se você colocar o cliente como foco você pode dali desenvolver uma série de ações para simplificar a vida do cliente o desenvolvimento de software leva isso muito em conta porque eu preciso entender como é que o como é que o usuário quando está na frente de um software como é que ele se comporta como é que ele pode de maneira mais rápida acessar o conteúdo dele então o user experience que a gente chama esse lado todo é muito importante e no desenho de um serviço a mesma coisa e a gente pode levar isso para os serviços públicos por exemplo e chegar o que a gente pode fazer num serviço para torná-lo mais eficiente rápido cômodo para o usuário que está lá resolver rapidamente a minha outra provocação fazendo uma casadinha aqui com o Victor a gente falou de um tempo de mudança de cultura que em média leva 5 anos quando a gente tem nos governos uma troca de 4 em 4 então assim cadê a perspectiva disso então assim como é possível inovar no setor público onde há dentro do que a gente falou de processo de inovação trocas de refias enfim em que isso acontece de uma maneira imediata a cada 4 anos ter esse processo de inovação de mudança de cultura que as coisas possam ser levadas nesse ritmo eu diria assim tem que ser possível que bom é impossível que a gente não possa fazer isso é impossível que a gente não possa fazer isso agora realmente vão existir barreiras que vão ter que ser transpostas eu acho que através da própria seleção adequada das pessoas que ocupam as posições chaves em última instância nós fazemos isso através do voto mas a gente pode começar esse processo os governos eu entendo que precisam também desenvolver um planejamento um pouco mais de longo prazo não dá para a gente ficar convivendo a cada 4 anos você destruir tudo e ficar sempre mudando existe a necessidade de você criar uma linha de raciocínio de longo prazo e isso é possível de fazer a gente pega o exemplo da Coreia da Coreia do Sul o desenvolvimento deles há pouco tempo atrás eles estavam numa condição econômica pior do que o do Brasil e hoje são uma potência um plano de estado para além de um plano de governo é exatamente então isso precisa ser desenvolvido nós já tivemos isso no passado também aqui e acho que nós precisávamos retomar isso de alguma maneira porque sem perspectiva de um caminho futuro quais são as grandes vocações do nosso país quais são as grandes mudanças que precisam ser feitas e ter linhas que são independentes de ideologia isso tem mais a ver com administração com gestão não se trata de uma ideologia política e aí então traçar um rumo mais perene para o país eu acho que vai ser cada vez mais mais fácil ou menos difícil para os jovens se a gente está falando 2018 2020 a gente está muito perto disso vai ser mais simples esse prazo de 5 anos vai ser encurtado para que nós possamos realmente nos tornar profissionais inovadores bom o ponto é o seguinte nós estamos num momento de transição nós estamos num momento de transição esse momento de transição se a gente voltar para trás e pensar vamos pensar um pouco como é que era antes da revolução industrial por 1700 era um mundo completamente diferente o mundo era era local não era global as pessoas pensavam de uma maneira mais linear imagina as notícias eram as notícias do povoado onde você vivia não eram notícias que você tem hoje instantaneamente do outro lado do mundo as pessoas tinham que plantar moer o trigo para fazer o seu pão e trazer a lenha e colocar enfim tudo tecer a sua própria roupa era tudo muito diferente tudo muito diferente quando acontece a revolução industrial e começa a entrar a máquina e a gente começa a ter e vem a energia o uso da energia primeiro com vapor depois com eletricidade isso tudo transformou muito mas levou mais de século para acontecer essa mudança então isso vai aos poucos vai acontecendo começou pela Inglaterra Europa enfim até chegar em todos os rincões do mundo levava muito tempo nós estamos em um período de transição igualmente vai haver um período de tempo onde nós vamos ter que fazer essa transição o tempo vai ser muito mais curto do que foi eu espero que em 20 ou 30 anos 40 anos do máximo nós já vamos ter feito essa transição em muito menos tempo do que se levou para a revolução industrial mas o fato é que essas novas gerações de fato já nascem com uma outra cabeça já pensam de forma diferente já vem existe um movimento também de mudança de valores no mundo tem um estudo que é conduzido pelo Instituto for Future Studies chama-se World Value Survey e eles mostram como é que os valores estão mudando nas diversas civilizações do mundo desde a década de 80 para cá e existe um movimento claro muito claro num dos eixos dessa pesquisa que é sair de uma condição de valores mais de sobrevivência onde você precisa ter você valoriza mais questões físicas e econômicas enfim é a base da pirâmide de Maslow e está migrando para um conjunto de valores mais a gente chama de auto-expressão que são valores que falam mais por exemplo da importância do meio ambiente da sustentabilidade de ter uma tolerância eu acho que até forte a palavra mas uma abertura maior com os estrangeiros com o público LGBT vai ter mais igualdade de gênero enfim são valores que olham mais para essas questões e valorizam mais isso e está se a gente olha a pesquisa o resultado da pesquisa ele é claro as civilizações estão se movendo para esse lado então está havendo um movimento natural que não é específico da geração digital nem dos milênios é um movimento natural da humanidade indo para uma condição diferenciada então esse povo vai querer participar mais eles vão querer mais autonomia isso então já é natural é menos produto mais acesso é menos produto mais acesso eu quero só aproveitando então vou puxar um pouco o abraço para o meu assado da comunicação essa semana ainda eu li um comunicador eu achei muito interessante a provocação dele foi a seguinte a minha filha de 4 anos isso nas palavras dele ela nunca assistiu um programa de TV ela consome através do Netflix e aí ela portanto ela não tem interferência comercial ela não sabe qual é o brinquedo novo ela não pede um presente ela vai numa loja de brinquedo ela brinca e diz vamos embora papai porque ela ela não sabe que a gente pode levar aquilo para casa né então Leonardo você falasse você falando que os valores começaram a mudar né como que vai ser essa interferência das marcas na vida dessa nova geração que já chega digital e consome cada vez menos propaganda comercial como é que as marcas vão se comportar a partir de agora é um terreno no qual não assim não tenho muito trabalhado muito né mas eu acredito que vai haver uma mudança muito importante nesse sentido e as marcas provavelmente vão ter vão precisar pensar mais no seu propósito né em começar a trazer esses elementos que a gente está falando desses valores de auto expressão né de sustentabilidade enfim elas vão ter que incorporar isso e trazer propósitos que tragam algum significado de contribuição para a vida eu acho que a juventude que vem por aí ela vai valorizar mais isso e ela vai olhar para as marcas que dizem um pouco disso para elas e concordo plenamente eu tenho uma filha de 5 anos ela tem o mesmo comportamento o mesmo comportamento por outro lado eu acho que isso é muito bom muito bom por quê eu há pouco estava falando sobre os discovery skills os discovery skills pois bem boa parte desses discovery skills o questionamento a curiosidade essa coisa do explorar ela é desenvolvida na criança até os 5 anos de idade então eu acho muito saudável porque no fundo eu vejo isso pelas crianças na ausência de um brinquedo pronto de um brinquedo comprado a criança inventa o seu brinquedo ela cria o seu brinquedo ela faz alguma coisa isso é que desenvolve a criatividade se a gente for lá na raiz isso está fora do meu campo mas eu tentando chegar um pouco lá pela experiência a gente vê e existem de fato estudos nesse sentido que mostram que no ato do brincar esse ato do brincar ele tem algumas etapas então existe uma diferença entre uma criança olhar para um determinado objeto e dizer assim puxa eu acho que eu posso brincar com isso depois num segundo momento ela vai dizer bom então eu vou manipular esse objeto para construir o meu brinquedo e aí ela constrói o brinquedo e depois ela usa o brinquedo e aí ela tem a diversão tem o prazer de usar o brinquedo quando você compra um brinquedo pronto você está entregando só o último a última etapa e a etapa anterior que foi a que desenvolveu a criatividade não está presente então é muito eu acho muito saudável que a gente possa fazer com que as crianças desenvolvam mais a sua criatividade porque esse é um elemento fundamental para a inovação para a inovação e para o futuro porque as transformações estão acontecendo em uma velocidade tão grande esses tempos eu falava com um vizinho meu médico e ele dizia assim pois é nós precisamos pensar como é que vai ser o futuro da criança da universidade como é que nós vamos financiar isso enfim e que profissão que rumo profissional a criança vai tomar olha eu não tenho certeza nem que vai existir universidade quando essa criança estiver na idade de ingressar na universidade e muito menos as profissões vão ser as mesmas que a gente conhece o que a gente está enxergando hoje quem se interessa pelo tema inovação já vai atrás de estudos lê algumas coisas assim e consegue ter um panorama da internet das coisas impressão 3D saber que algumas dessas coisas já são realidade mas a gente está conseguindo enxergar o que vai ser daqui a 5, 10 anos assim dá medo eu acho que não eu acho que em geral as pessoas quem se interessa por inovação algumas pessoas sim mas em geral o público não está conseguindo enxergar isso esse é um dos meus maiores assim medos de a gente ficar parado no tempo e ser e ser patrolado por uma onda de transformação que vem por aí e eu queria embutir outra pergunta que é quando a gente está falando da cultura de inovação que algumas empresas o Brasil ainda é bastante atrasado esse mapa que está mostrando uma mudança de valores a gente está falando de todos os nossos níveis sociais ou existe uma parcela só porque a gente sabe que aqui no Brasil existe uma diferença de renda ainda enorme que uma parcela pequena da população chega a uma universidade mesmo que esses formatos possam mudar quando a gente está falando de uma cultura de inovação nesse caminho e é emigração de valores a gente está falando de toda a sociedade a gente está falando de uma parcela ainda muito pequena que está nesse rumo eu acho que a gente está falando de uma parcela pequena uma parcela pequena mas que tende a se ampliar eu acho que tende a se ampliar até porque você veja esse conceito da universidade uma das grandes linhas de evolução que está se desenhando vamos dizer assim no mundo da educação é esse conceito de nanocurrículos são como a Coursera faz ou o da CIT faz então você entrega pequenos cursos normalmente usando essas plataformas MOOCs de cursos online open courses que são massivos então você consegue atingir muito mais gente por um valor que é acessível e você consegue formar nas capabilities que você realmente está procurando então eu tendo a crer que a universidade do futuro vai ser mais um mosaico de vários legos de educação que você vai construir uma formação específica sua customizada e vão ser muito mais acessíveis do que são hoje então eu acho que tende o movimento tende a ser mais vamos dizer assim democrático nesse sentido mas falando de hoje na situação atual eu acho que uma pequena parcela realmente tem acesso principalmente porque os temas estão vindo de fora a gente não está construindo muita coisa aqui no Brasil a gente está recebendo na verdade informação do Vale do Silício da Europa de Israel da Alemanha são por essas fontes e são poucas as pessoas que ainda têm acesso a essas fontes de informação Leonardo infelizmente o tempo do programa esgotou quero agradecer muito a tua presença aqui no Frente a Frente agradeço muito foi um prazer ter estado aqui com vocês com um tema tão apaixonante como esse perfeito agradeço também as colegas de bancada obrigada como sempre agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima Música Legenda Adriana Zanotto